Aversões Renascentes Emanuel Problema difícil na experiência humana que unicamente o amor consegue resolver. O antagonismo quando surge entre os que foram chamados a viver sob o mesmo teto ou na mesma equipe familiar. Vêmo-los comumente nos filhos que se voltam contra os pais ou nos que se rebelam, nos irmãos que combatem os próprios irmãos, nos cônjuges que inesperadamente se afirmam uns contra os outros ou nos parentes que não suportam os companheiros de consanguinidade. Quando te vejas em semelhantes ocorrências de rejeição espiritual, pensa nos conflitos que envolvem das existências passadas à maneira de sombras do ontem que se projetam no hoje e dispõem-te à reharmonização a fim de extinguir os focos de vibrações desequilibradas capazes de gerar perigosos processos enfermiços. A convivência induzida pelas tarefas em comum ou pelas obrigações do parentesco é a escola de reajustamento em cujo currículo de lições solicitaste a própria internação antes do berço terrestre. No lar ou no grupo de serviço cada um de nós ao tempo da encarnação recolhe os laços mais nobres de afinidade e aqueles outros menos agradáveis junto dos quais somos constantemente convidados a reaprender ensinamentos de compreensão e de amor diante daqueles que te amam sem que ainda os ames ou à frente daqueles outros aos quais amas sem que ainda te consigam amar auxilia-os procurando envolvê-los no silêncio da bondade e da simpatia planta o bem que puderes em benefício deles e ajuda-os a se realizarem no melhor que desejem sem escravizá-los aos teus pontos de vista e entrega-os a Deus com sinceridade porque Deus dissolverá toda maldição e socorro e transformará toda discórdia em união abençoando e amparando a todos eles tanto quanto abençoa e ampara a todos nós assim seja abençoa e amparando 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 e Obrigado.